Olha só o que aconteceu comigo, com a fome danada abri a geladeira, uma coisa prática, vou cozinhar um ovo, mas quando eu olhei tinha um pintinho dentro velho, olha só o que aconteceu Eu fui cozinhar um ovo, mas dentro que um pintinho, já pensou seu cozinho com o pinto lá dentro Já pensou seu cozinho com o pinto lá dentro? Eu fui cozinhar um frango, e a tampa pintou meu dedo, já pensou seu cozinho com o meu dedo lá dentro? Já pensou seu cozinho com o meu dedo lá dentro? Eu fui cozinhar um frango, e a tampa pintou meu dedo, já pensou seu cozinho com o meu dedo lá dentro? Já pensou seu cozinho com o meu dedo lá dentro? Eu sou bom cozinheiro, seu cozinho todo mundo come Eu sou bom cozinheiro, seu cozinho todo mundo come Eu sou bom cozinho com o meu dedo lá dentro? Eu sou bom cozinho com o meu dedo lá dentro? Eu sou bom cozinho com o meu dedo lá dentro? Eu sou bom cozinho com o meu dedo lá dentro? Eu sou bom cozinho com o meu dedo lá dentro? Eu sou bom cozinho com o meu dedo lá dentro? Eu sou bom cozinho com o dedo lá dentro? Eu sou bom cozinho com o dedo lá dentro? Eu sou bom cozinho com o dedo lá dentro? Eu sou bom cozinho com o dedo lá dentro? Eu sou bom cozinho com o dedo lá dentro? Eu sou bom cozinho com o dedo lá dentro? Eu sou bom cozinho com o dedo lá dentro? Eu sou bom cozinho com o dedo lá dentro? Eu sou bom cozinho com o dedo lá dentro? Eu sou bom cozinho com o dedo lá dentro? Eu sou bom cozinho com o dedo lá dentro? Eu sou bom cozinho com o dedo lá dentro